Jerusalém, 17 de junho de 2018 A AFP, Israel anunciou neste domingo, 17, a prisão de mais de 20 pessoas e a apreensão de explosivos, ao desmantelar uma célula do Amas, que supostamente estava preparando ataques graves contra alvos israelenses. Os membros da célula procedia majoritariamente da cidade de Nabuluz, no norte da Cisjordânia ocupada, e esta estive ativa durante cerca de seis meses antes de ser desmantelada em abril, informou a agência de segurança israelense Chimbeta em um comunicado. Prendemos é Neutralizamos explosivos que iam ser utilizados contra alvos israelenses, indicou o oficial do exército israelense que errou só os jornalistas. Encontramos uma bomba de 7 kg pronta para ser usada em um provado colestino perto de Nabuluz, acrescentou Rous, que participou da operação. As forças de segurança israelenses também encontraram equipamentos para fabricar bombas e afirmaram ter frustrado ataques graves, segundo o comunicado do Chimbeth. As prisões mostram, mais uma vez, a disposição e os esforços do Amas para pôr em funcionamento infraestrutura terrorista para cometer ataques em Israel, apontou o Chimbeth. O Amas controla a faixa de Gaza, e Israel considera seu arqui-inimigo. A Cisjordânia está governada pela Autoridade Palestina, dirigida pelo presidente Mahmoud Abbas. Ao menos 130 palestinos foram mortos por soldados israelenses desde que começaram os protestos nas imediações da fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, em 30 de março. Os manifestantes reivindicam o direito dos palestinos a voltar às terras de onde foram expulsos, ou que se viram obrigados a abandonar em consequência da criação do Estado de Israel. Em 1948, conto da mesma forma, rejeitam o Reconhecimento por parte dos Estados Unidos de Jerusalém como capital israelense, para onde transferiu-se a embaixada, enquanto os palestinos querem que a parte leste da cidade sagrada seja a capital do Estado a que aspiram. As principais notícias do dia pelo chatbot do UOL para o Facebook Messenger começar agora receba por e-mail as principais notícias, de manhã e de noite, sem pagar nada. É só deixar seu e-mail e pronto.